Voando de férias A Peppa e o George vão sair nas férias Eles estão arrumando suas malas Vocês não podem levar tudo Mas nós precisamos levar todos os nossos brinquedos, papai Oh, só podem levar os mais importantes Tudo bem Eu vou levar o Teddy E o George pode levar... Dinosharo A Mamãe Pig está fazendo uma grande mala para as férias Nossa, está levando muita coisa, Mamãe Pig Nós precisamos disso tudo Sim, isso tudo é muito importante Tudo bem É a Suzy Olá, Peppa Quer brincar hoje? Eu não posso brincar hoje, Suzy Eu vou sair de férias Oh, aonde vocês vão? Eu não sei Em algum lugar onde tenha férias Isso parece muito bom Ah, vovó e vovó Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui pela Peixinha Gold Vamos cuidar dela enquanto estão de férias Aqui está a Gold Só não alimente ela demais, vovó Tudo bem, Peppa É o Sr. Touro em seu táxi Ele vai levar a Peppa e sua família para o aeroporto Olá, Papai Pig Deixa que eu levo a mala pra você Está pesada Tem certeza de que precisam de tudo que está aqui? Sim, tudo é muito importante Tchau 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 Tchau, tchau Esse é o aeroporto Então adeus Tenham ótimas férias Passagens, por favor Aqui estão Alguma bagagem? Sim Eu receio que esta esteja um pouco pesada Não se preocupe É só colocar na balança Alguma coisa valiosa nela? Não Nada mais? Sim Podem levar as malas pequenas no avião com vocês Apenas entrem na fila logo ali Essa é a máquina de raios-x O que é isso, papai? Essa é a máquina que vê dentro das coisas Coloque suas malas aqui, por favor Olha, é minha malha com o Teddy dentro Dinosharo Isso é mágica Esse é o avião que vai levar a Peppa e sua família de férias Avião O George adora aviões Bem-vindos a bordo Esperamos que vocês aproveitem o seu voo com a gente hoje Eu posso sentar perto da janela? É claro, Peppa Sim, George Você também pode sentar perto da janela Aqui é o capitão de emergência falando Estão todos prontos? Sim, capitão de emergência Então vamos lá Olha, Teddy Estamos voando O que você consegue ver fora da janela, Peppa? Está tudo nublado E chuvoso Ah, agora está sol Isso porque nós estamos acima das nuvens O avião está voando mais e mais alto Ah, vamos voar para o sol Não Mas nós vamos para um lugar bem ensolarado Longa viagem de trem Peppa e sua família estão tomando café da manhã Qual o problema, Papai Pig? Eu terei que fazer uma longa viagem a trabalho Nós podemos ir também? É a trabalho, Peppa É uma longa, longa viagem de trem Tchú, tchú Podemos ir, por favor? Não será divertido Eu estarei testando o concreto Eu preciso saber a densidade relativa da massa Para calcular os vazios no agregado Eu preciso saber isso também Ah, o que a mamãe Pig pensa disso? Eu acho uma ótima ideia São centenas de quilômetros de distância em outro país Por favor, Papai Pig Está bem Iremos todos, então Oba! Esta é a estação de trem A Dona Coelha é a maquinista do trem Todos a bordo Vamos a todo favor Já estamos chegando lá, mamãe? Não, Peppa É uma longa viagem Então você vai precisar ser paciente Por que não canta para passar o tempo? Está bem Tic-tac, tic-tac O trem na ferrovia Todo vapor, todo vapor Nesse trem eu vou Já cantei uma canção Agora nós já estamos chegando? Oh, oh Ainda temos um longo caminho, Peppa Nós só vamos chegar lá quando for amanhã de manhã Mas como vai ser na hora de dormir? Onde vamos dormir? Aqui mesmo Mas isso aqui não é um quarto, papai Veja isso Camas mágicas E aqui é onde escovamos os dentes Um banheiro mágico Tem uma pequena pia com duas torneiras E não é só isso Uma privada mágica Esse botão aqui, pra que serve? O papai descobriu um chuveiro mágico Olá Passaportes, por favor É claro Ah, você é o Sr. Pig? Oh, Sr. Pig Deve ter vindo para testar o nosso concreto Ah, sim Você me conhece? Oh, seu trabalho com concreto é famoso em nosso país Ah, mas eu atrapalhei o Sr. Boa noite Ah, boa noite Está na hora de dormir Boa noite, Peppa e George Boa noite, meus pequeninos Boa noite Peppa e George estão bem confortáveis em suas caminhas no trem Tic-tac, tic-tac O trem na ferrovia Todo vapor, todo vapor Para, para, para Tchum, tchum Amanheceu E está na hora do café da manhã no trem Bom dia Dona Coelha Não deveria estar pilotando o trem? Está tudo bem O trem corre em trilhos Não pode se perder Gostaria de café ou suco de laranja? Aceita os dois, por favor Não, café ou suco de laranja Não pode ter os dois Eu acho que não precisamos ser tão rígidos com o famoso Sr. Pig Café é suco de laranja Obrigado Com licença, eu sou o Rei Alfonso Pode me servir café e suco de laranja também? Não, isso é impossível Peppa e sua família chegaram ao fim de sua longa viagem de trem Ficamos honrados em receber sua visita, Sr. Pig Obrigado Aqui está nosso concreto para o Sr. Testar Papai Pig é um especialista em concreto Muito bom Viva! Eu espero que a viagem de trem não tenha sido muito longa e cansativa Não, foi encantadora O que vamos fazer agora? Meu trabalho acabou Já podemos pegar o trem de volta para casa Ah, que bom Vamos poder dormir no trem de novo Peppa ama longas viagens de trem Todo mundo ama longas viagens de trem O carro de bombeiro A mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Touro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Zebra O Papai Pig vai sair para jogar? Vamos lá Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro Ai, que bom Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Coelha Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Uau! Bombeiro! Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal! Olá, Peppa! Olá, George! Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio! Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o papai Pig Ah, papai Pig Não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Assopre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora, só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente ao seu pai de novo Tudo bem Alô, corpo de bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito elevado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio! Incêndio! Ah, poxa O churrasco do papai Pig está em chamas Incêndio! Incêndio! Mamãe, salga, resgate! Segure em ferro Incêndio! 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 Para trás, papais! Mamãe Cão Por favor, ligue a água Sim, mamãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe Sem Serviço no Garro de Bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama Boomerangue É o fim do feriado da Peppa com Kylie Kangaroo Por que não vão brincar no jardim enquanto arrumamos as malas? Tudo bem, mamãe Esse feriado é o melhor Eu adorei que você tenha ficado, Peppa Eu queria que a gente não tivesse que ir para casa, Kylie Não fique triste Eu trouxe um presente de despedida para você Isso é uma banana? Não De noxauro? Não É uma coisa É Mas não é uma coisa qualquer É um bumerangue É um bumerangue? Os bumerangues são especiais para nós Nós usamos desde os velhos tempos Uau Obrigada, Kylie Ahn O que você faz com isso? Você brinca de agarrar com ele Como uma bola? Mais ou menos Só que quando você lança o bumerangue ele volta para você Isso é impossível Eu te disse que era impossível Precisa lançar com mais força George Tenta você Ahn Isso não funciona Vocês não estão lançando direito Você precisa lançar forte Como? Desse jeito? Cuidado Eu consegui O bumerangue voou todo o caminho de volta para Peppa O que é isso? Isso é um bumerangue, papai Ah, sim Você tem que lançar forte e então ele volta para você Permita-lhe mostrar, Sr. Pig O senhor está pronto? Um Dois Três Lançar Então, quando é que ele vai voltar? Procurem bem, crianças O bumerangue tem que estar em algum lugar Eu acho que a gente pode ter encontrado ele Olá Esse é o Sr. Wallaby Ele é o vizinho próximo Ah, oi, Sr. Wallaby Eu estava ensinando essas crianças Como lançar um bumerangue Ah, eu sinto muito por sua janela Não há com o que se preocupar, amigo O que é uma janela quebrada entre dois amigos? Sr. Wallaby É um vizinho muito bom Não deixe que isso aconteça de novo Obrigado Como eu estava dizendo Para lançar um bumerangue Você precisa lançar forte O quê? Assim? Isso mesmo, papai Está voltando Aí vem ele Aí vem ele Pega, Sr. Pig Ah, eu perdi Oh, não O bumerangue quebrou outra janela Bom, eu acho que nós devemos ir Enquanto ainda tem alguma janela sobrando Ei, não Não podem ir até que eu tenha tentado Deixe-me mostrar a vocês, amigos Como um bumerangue deve ser lançado Obrigado, Sr. Wallaby Não há de quê, amigos É para isso que servem os vizinhos Agora, o truque é Você precisa lançar o bumerangue mais vertical Bem assim É um bom, é um bom, é um bom lançamento Ah, vem ele Está bom Está aparecendo Ah, não Vou pegar ele Minha nossa O bumerangue quebrou outra janela Pois é Nós precisamos mesmo ir agora Quer alguma ajuda para consertar a janela? Ah, não se preocupe Desta vez a culpa foi minha Sr. Wallaby É mesmo um vizinho muito bom Até mais tarde Tchau, tchau Até mais tarde Onde vocês todos estavam? Ah, só lançando o bumerangue Você sabe As janelas do Sr. Wallaby foram todas que... Nós nos divertimos muito, não foi, crianças? Sim Eu adorei que você tenha ficado, Peppa Nós também adoramos Não foi, George? Não esqueça o presente Ah, é mesmo O bumerangue Obrigada E volte de novo Eu vou voltar que nem um bumerangue Peppa teve o melhor feriado de todos com o Kylie Canguru O desfile Peppa e sua família chegaram para assistir ao desfile Olá E aqui estão Suzy Ovelha e Molly Tompeira Olá, Peppa Vocês vieram assistir o desfile? Sim Mal posso esperar Vai ser muito incrível, amiga Com dragões que cospem fogo E pessoas mágicas voando Vamos torcer para que seja mesmo tão grandioso O que é isso? Já está começando? Não São as pessoas que estão barrendo a pista antes do desfile começar Oh, na verdade o som está muito bom Estão usando vassouros e lata de lixo para fazer música O desfile está começando E aí está o Sr. Touro e sua elegante banda de jazz Esse é o Sr. Pony, o oculista Olá Olhem, o Pedro está no caminhão Olá Olá, Pedro Eu queria muito participar do desfile E eu também Ai, o que é isso? Olá Puxa Tem um barco navegando na avenida É o Capitão Cão e Dani Cão Oh, vejam É o serviço de resgate aéreo da Dona Coelha Mas onde está a Dona Coelha? A Dona Coelha é a rainha do desfile Ela não está fazendo muita coisa, está? Isso é diferente de todos os trabalhos que a Dona Coelha geralmente faz Ela deve estar muito feliz em poder ficar parada E aí está o Sr. Batata Por favor, recebam um amigo de todos nós O Sr. Batata O Sr. Batata tem um grande balão de batata amarrado atrás de seu carro Uau Esse deve ser o maior balão do mundo todo Vai e volta, vai e volta Juntos estamos cantando O Sr. Batata chegou agitando Essa não A corda desamarrou Ah, meu balão Está tudo bem, eu já peguei Viva! Oh, eu estou voando para longe Socorro! Temos que chamar o serviço de resgate Alô, serviço de resgate da Dona Coelha? O Sr. Batata está pendurado em um balão Socorro! Socorro! Já estou indo para aí Espere um pouco Eu não posso sair para resgatar usando isso Quem quer ser a rainha do desfile enquanto eu faço um resgate? Eu! 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 Aqui está Acho que devo ser a rainha porque eu sou muito boa em ser mandona Posso ser mandona também Eu que devo ser a rainha porque eu sou a melhor em dar tchauzinho Por que vocês três não se revezam para ser a rainha? Está bem Eu vou usar a coroa Eu vou sentar no trono E eu vou usar a capa Socorro! Socorro! A Dona Coelha está indo resgatar o Sr. Batata Eu vou alcançá-lo aqui por baixo Ai! Cuidado! Oh, me desculpe, Sr. Batata Aguente firme, eu vou por cima Dona Coelha! Qual é o seu plano? Eu não tenho plano Eu penso em alguma coisa ao longo do caminho Piloto automático ativado Tenha um bom dia O piloto automático controla o helicóptero sozinho Tchau! Adeus! Agora, como podemos fazer esse balão descer? Eu devo estourá-lo? Ah! Não! Não estoure o balão! Oh, está bem! Então vou desatar o nó A Dona Coelha está querendo deixar o ar sair do balão Espera! Espera! Pronto! E a Dona Coelha resgatou o Sr. Batata Muito obrigado! Viva! Agora eu já posso voltar a ser a rainha do desfile Eu acho que já temos três rainhas do desfile agora Esse é o melhor desfile de todos Peppa ama desfiles Todo mundo ama desfiles Piloto de paraquedas Está chovendo e o telhado da escola está com vazamento de novo Já não consertei esse telhado para você antes, Madame Gazela? Sim, Sr. Touro Mas ele continua com esse pinga-pinga sem fim Provavelmente é por causa de uma telha quebrada Será que é esta telha aqui? Parou de pingar aí, Madame? Não está pingando mais Talvez estas sejam as telhas quebradas E agora? Ficou melhor? Não, está ficando pior Hum, mas que buraco enorme tem aqui Vai custar muito dinheiro para consertar isso Oh, céus! Onde arranjaremos o dinheiro para consertar o telhado da escola desta vez? O meu pai fez um salto de paraquedas para a caridade Ele desceu flutuando e arrecadou muito dinheiro Viva! Ótima ideia, Pedro! Levante a mão quem acha que seu papai ou mamãe iriam gostar de fazer um salto de paraquedas Minha mamãe, eu não vou fazer um salto de paraquedas Precisamos de apenas um Peppa e George chegaram em casa Mamãe, o telhado da escola está com vazamento de novo É mesmo, querida? Sim! A madame Gazella disse que precisa de muito dinheiro para consertar Sim, não tenho dúvida disso Ela perguntou se a mãe ou o pai de alguém aceitaria saltar de um avião Espero que não tenha dito que o papai faria isso, Peppa Você sabe que ele não gosta de altura Mas você não se importa com altura, não é mesmo, mamãe? É, eu não ligo para altura Que bom! Obrigada, mamãe Piggy, por aceitar saltar de paraquedas de um avião O quê? Mas eu nunca fiz isso Vai ficar bem Lembre-se, é para as crianças Ah, nesse caso, é claro que eu farei Viva a mamãe Piggy! Chegou o dia da mamãe Piggy saltar de paraquedas Eu ainda não sei se eu quero mesmo fazer isso É tudo por uma boa causa, mamãe Piggy Mas eu não sei como saltar de um paraquedas de um avião Não se preocupe, você fará muitos treinos antes Olá, mamãe Piggy! Senhor Coelho é o treinador de paraquedas Isto é um paraquedas Ele vai te ajudar a flutuar pelo ar Depois que saltar Eu devo treinar isso? Treinar o quê? Saltar Por que não? Pronto, você nasceu para isso É só isso? Sim, já está totalmente preparada Viva! Todos a bordo Papai Piggy, eu ainda estou um pouco preocupada com esse salto Tudo bem, mamãe Piggy Eu vou subir no avião com você Boa sorte, mamãe Não se preocupe, mamãe Piggy Lembre-se, você tem um paraquedas Sim, papai Piggy Nós estamos muito longe do chão E agora? O papai Piggy despencou do avião Aí vem ela Não, espere, é o papai Piggy Espere por mim, papai Piggy Mamãe Piggy saltou Ela está indo resgatar o papai Piggy Te peguei Ela conseguiu pegá-la Viva! Minha mamãe é o resgate Obrigado por me salvar, mamãe Piggy Papai Piggy, está escorregando O senhor touro terminou agora de consertar o telhado da escola Belo trabalho, vai durar por muito tempo Não consigo segurar Papai! O papai Piggy está bem? Eu estou bem Ótimo, porque vão ter que fazer esse salto de paraquedas de novo O quê? Para arrecadar dinheiro para consertar este novo buraco no telhado da escola Ah, então está bem Viva o papai Piggy! Peppa e seus amigos estão na escolhinha Crianças, hoje o doutor Urso Pardo virá aqui para nos mostrar uma ambulância Eu gosto de ambulâncias 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 A ambulância vai fazer Sim, obrigada Fred, tenho certeza que sim Aí está o doutor Urso Pardo Olá, doutor Urso Pardo Olá, crianças Alguém sabe como se chama isso? É uma ambulância Uma ambulância E quem pode me dizer para o que ela serve? Levar pessoas doentes para o hospital Isso mesmo Podemos ouvir o ío, ío, tocar, por favor? Sim Nós geralmente só usamos isso numa verdadeira emergência Doutor Urso Pardo Nos mostre o que o senhor faria em uma verdadeira emergência Sim, eu vou mostrar Usando este ursinho e esta bola Um dia, o ursinho estava jogando futebol Quando, ups, ele tropeçou na bola Alguém então chama a ambulância Fred, você se importaria de fazer o som na ambulância? A primeira coisa é ver se a pessoa está acordada Você está acordado? Sim, doutor Por um acaso, você sabe seu nome? Meu nome é senhor ursinho Pode me dizer o que aconteceu, senhor ursinho Eu tropecei na bola e caí Isso foi uma atrapalhada, não foi? Vamos colocar essa bola onde ninguém mais possa tropeçar nela Agora, me diga, senhor ursinho, onde é que está doendo? É aqui no meu braço Nós só precisamos enfaixar esse braço assim E como você foi um garoto muito valente, vai ganhar um adesivo E é assim que a ambulância funciona Maravilhoso! Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo Obrigado, doutor urso pardo Não tem de que, e não se esqueçam, sempre olhem por onde andam, então... O doutor urso pardo está rolando colina abaixo Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos E ele bateu na árvore E as maçãs caíram na cabeça dele Minha nossa, chamem uma ambulância A ambulância já está aqui? Ah, sim! Todo mundo para dentro da ambulância! Olá! Não se preocupe, doutor urso pardo, estamos aqui para cuidar do senhor Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda Eu sou o médico, esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra Crianças, o que nós faremos primeiro? Ver se ele está acordado Muito bem, Peppa Você está acordado, doutor? Sim Ótimo, ele está acordado É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele Sim, mas é que neste caso não é... E qual é o seu nome? Doutor urso pardo Agora nós perguntamos o que aconteceu Vocês viram o que aconteceu? Eu tropecei naquela bola e caí colina abaixo Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Onde é que está doendo, doutor urso? Está doendo em toda parte Diga onde está doendo mais No meu braço, na minha perna e aqui também na minha cabeça Nós só precisamos enfaixá-lo todo E como o senhor foi um doutor muito valente Vai ganhar o adesivo Um adesivo? Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo Por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa De como uma ambulância funciona Obrigada, doutor urso pardo Foi uma satisfação O doutor urso pardo adora ambulâncias Todo mundo adora ambulâncias O carro novo Hoje a Peppa e sua família vão dar uma volta no carro vermelho deles Que tal arriar a capota? Sim, por favor A Peppa e o George adoram o carro deles Todos estão prontos? Prontos! Então vamos lá Agora o nosso carro E o nosso carro também nos adora Não é mesmo? Puxa, o carro não parece estar muito bom O que foi, papai? Bom, eu não sei Vamos levar para a oficina do vovô cão Ele vai consertar É uma boa ideia, mamãe O vovô cão O vovô cão cuida da oficina Ele sabe consertar carro muito bem Puxa, papai pig O seu carro não me parece muito bom Pode consertar o carro, vovô cão? Sim Mas vai levar o dia todo A gente queria dar uma volta no nosso carro Tudo bem Posso emprestar esse novo enquanto conserto o seu Viva! Obrigado, vovô cão Querem arriar a capota? Sim, por favor É só eu apertar esse botão vermelho Que carro inteligente Uau! Quando voltarem já terei consertado o seu carro Obrigado, vovô cão Adeus! Tchau! Tchauzinho! Adeus! A Peppa e a sua família gostam do carro azul novo Tem tantos botões neste carro novo O que é que o botão verde faz, papai? Bom, vamos ver Janelas mágicas! Papai, pode abaixar as janelas mágicas? O que o botão azul faz, papai? Eu não sei Vamos ver Adorei esse carro novo Podemos chegar com ele? Não, não podemos, Peppa Nós só pegamos emprestado por hoje Ah não, parece que vai chover É, eu vou levantar a capota Ora, qual é o botão para levantar a capota? Puxa, mas que bobo Ahá, o botão deve ser este O carro novo jogou água no papai Papai Bobinho, isso não é a capota Enche o botão Opa, não é esse Este daqui O papai esqueceu qual é o botão que levanta a capota Eu acho que este carro não gosta de mim Vamos tentar o botão vermelho Viva! Mas agora parou de chover Podemos arriar a capota de novo? É claro Qual era mesmo o botão? O vermelho O vermelho Viva! O vovô cão consertou o carro O seu carro está pronto Viva! Viva! Obrigado, vovô cão E fique com o troco Obrigado, papai Pig Adeus Adeus Tchau Tchauzinho Ah, que bom estar de novo com o nosso carro Gostei do carro novo Mas gosto muito mais do nosso carro velho E acho que o nosso carro também gosta da gente Não é mesmo? Um passeio de trem O senhor coelho é o chefe da estação Quantos bilhetes? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez bilhetes de criança e um de professora, por favor Agora, crianças, não percam esses bilhetes Posso ver os bilhetes, por favor? Eu perdi o meu bilhete Ah, não, Pedro Você devia ser mais cuidadoso Aqui está o seu bilhete Tente não perder de novo Aí vem o trem Tchutchu A Dona Coelha é a condutora do trem Todos a bordo Viva! Tic-tac, tic-tac, vandre na passear Piuí, Piuí, vamos nos divertir Aqui estão suas folhas de atividades As crianças têm que identificar tudo o que tem na folha de atividade Um barco Um sinaleiro E um túnel Eu posso ver árvores Árvores estão na lista? Ah, não Eu posso ver nuvens Nuvens estão na lista? Não Eu posso ver o vovôcão Solve, solve Olá, vovôcão O vovôcão está na lista? Peppa Bobinha, o meu vovôcão não vai estar na lista Mas ele está em um barco E um barco está na lista Viva! As crianças marcam o barco em suas folhas de atividades Bilhete, por favor O senhor coelho veio verificar se todos estão com os bilhetes Ah, eu acho que eu perdi o meu bilhete Oh, puxa vida Miau Aqui está o seu bilhete, Pedro Você estava sentado nele Olha, tente não perder de novo, Pedro O trem vai subindo o morro lentamente O trem vai subindo o morro lentamente Madame Gazela, eu me sinto um pouco mal Eu posso ir pra frente, por favor? Tudo bem, Pedro Pode ir para a frente do trem Olá, Pedro Não está se sentindo muito bem? Gostaria de dirigir um pouco o trem? Sim, por favor Tic-tac, tic-tac, no trem a passear Piu-i, piu-i, vamos nos divertir É um sinaleiro Está na nossa lista Viva! As crianças marcaram o sinaleiro em suas folhas de atividades O sinal parou o trem para que alguém importante possa atravessar É a senhora Pátria e as amigas dela Nós ainda não vimos um túnel Ficou escuro Nós estamos em um túnel O túnel é a última coisa na folha de atividades Viva! Última parada Saiam todos! Todo mundo saindo agora Mas, Madame Gazela, e como vamos voltar para casa? Peppa, voltamos para onde saímos? O trem foi em um grande círculo Bilhetes, por favor O Pedro perdeu o bilhete de novo Ah, Pedro Pode devolver meu chapéu, por favor? É o bilhete do Pedro! Ah, é, foi onde eu coloquei O helicóptero da Dona Coelha A Peppa e sua família vieram para a festa de verão Olhem, uma apresentação de veículos de resgate O vovô cão mostra o seu caminhão guincho Esse é o som que o meu caminhão guincho faz A Senhora Ovelha mostra o carro de bombeiro Esse é o som que carro de bombeiro faz E a Dona Coelha mostra o seu helicóptero de resgate Esse é o som que o meu helicóptero faz Helicóptero invertendo Helicóptero invertendo Uh, gostariam de dar um passeio? Sim, por favor Tudo bem, entrei Ah, que pena Não tem lugar pra mim Sem problemas Eu vou assistir daqui do chão Papai Pig não gosta de altura Uhul! Nós estamos indo para o alto Sim, e pode ir para cima Pode ir para baixo Uhul! E até mesmo pode dar voltas Uhul! Papai está perdendo toda a diversão Sim, pobre papai O sorvete, por favor Hum, que delícia Não seria melhor a gente pousar agora? Emergência, emergência Chamando o helicóptero de resgate Eu estou a caminho Estou com sorte Tenho um trabalho a fazer O Senhor Touro está cavando a estrada Uhul! Olá, Dona Coelha! Eu tenho um grande tubo de metal Que é preciso levantar Tudo bem, Senhor Touro Como vamos levantar o grande tubo? Com o meu grande imã Limã! O que você vai fazer com o tubo? Ah, eu não tenho certeza Já sei Vou colocá-lo aqui Onde alguém facilmente encontrará E agora uma carona para casa Mas e contou o papai? Alô? Papai Pig, você pode voltar para casa sozinho? A Dona Coelho nos dará uma carona Tudo bem Papai, papai Fomos para cima e para baixo E demos voltas e voltas Ah, eu estou muito triste Por ter perdido isso Vejo vocês em casa Quem colocou esse cano aqui? Já sei Eu vou pegar um atalho Vamos, carro Papai Pig precisa chegar em casa Papai Pig está preso Eu vou ligar para o caminhão guincho do vovô Cal Alô? Serviço de resgate Eu estou preso na lama Você pode vir e me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou retirando um grande tubo de metal Que um louco deixou na estrada Eu vou passá-lo para o próximo serviço de resgate Olá, corpo de bombeiro Eu estou preso na lama Você pode me salvar, por favor? Desculpe, papai Pig Eu estou resgatando uma tartaruga Que está presa na árvore Venha cá, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Você é uma tartaruga Não se preocupe, papai Pig E vou passá-lo para o maior serviço de resgate da terra Que barulho é esse? Eu estou voando O helicóptero da Dona Coelha resgatou o papai Pig Viva! Papai sortudo Acabou conseguindo fazer de helicóptero Vamos mostrar o que meu helicóptero pode fazer? Sim! Ele pode ir para cima Ele pode ir para baixo E pode dar voltas e mais voltas Todos gostam de ir para cima e para baixo E dar voltas e voltas no helicóptero da Dona Coelha O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa? Olá Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho vovô Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink 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 E os porquinhos no trem fazem roink-roink-roink O dia todo Aqui estão o Danny e o vovô cão Olá Olá, Danny Bora, vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny Você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, vovô Até mais tarde A dona coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal Olá, Peppa Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu, eu, eu E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude Você consegue Vamos lá, ônibus Você consegue O ônibus atolou na lama Ah, puxa Olá, dona coelha Está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força pra isso? Mas é claro Conseguiu? Não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do vovô Pig pode me tirar da lama Boa ideia, dona coelha O trenzinho do vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo O Capitão Papai Hoje a Peppa e sua família vão pegar emprestado o barco do vovô Lembre-se, Papai Pig Empurre a alavanca pra frente Para ir para frente Está bem, vovô Pig Pra frente E para trás, para ir para trás E para trás É simples E, por favor, cuidado com o meu barco Ele acabou de ser pintado Oh, vovô Pig Você se preocupa com tudo Tripulação pronta? Estamos, Capitão Papai Então vamos lá O barco está indo para trás Ah, cuidado com a ponte Essa foi por pouco Tchauzinho Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco volte inteirinho pra cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não Podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai Ligue o motor Sim, sim, Capitão Papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Ah, não O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai Desligue o motor O que ele disse? Desligue o motor O papai disse Desliga o motor Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, Capitão Papai Capitão Papai Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha, são eles Olá Olá Olá, pessoal Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte O quê? Olha atrás de você Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele É verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Mas é claro que pode, Peppa A vã de acampar A Peppa e o George estão muito animados Eles vão sair de férias Onde está o papai? Ele está trazendo uma grande surpresa O que é isso? Uma vã de acampar Pegamos emprestada para nossas férias Essa vã de acampar tem tudo Nesse botão funciona a pia E nesse botão funciona a TV O que esse botão aqui faz? Não tenho certeza É melhor não apertar até que a gente saiba Está todo mundo pronto para sair de férias? Sim, mamãe Então vamos lá Estamos em férias E nossa vã de acampar Hum, esse mapa é meio complicado Papai, nós não queremos ficar perdidos Não se preocupe, Peppa Sou perito na leitura de mapas Isso é estranho Estamos perdidos? Ah, sim É o vovô cão com o Danny Olá, Peppa Olá, Danny Estamos perdidos Perdidos? O seu localizador está quebrado Localizador? Você está dirigindo uma vã de acampar T3200 Que vem com um localizador padrão Bem-vindo ao carro do futuro Ah, então é para isso que serve esse botão Onde nós vamos hoje? A vã de acampar está falando Inteligente, não é? A voz do computador ajuda a achar o seu caminho Mas como ela sabe onde nós queremos ir, vovô cão? É só dizer Ah, olá, senhora vã de acampar Olá Estamos saindo de férias Pode nos dizer o caminho? Continue na estrada atual em uma linha reta Obrigada por sua ajuda, vovô cão De nada Tenham ótimas férias Estamos de férias Nossa vã de acampar Perigo, perigo O óleo está abaixo O que é óleo? O óleo ajuda os motores a funcionar sem problemas Será que o óleo acabou? Papai Não Esse aviso sempre dá um tempo de sobra O óleo acabou Ah, essa não Por sorte, eu tenho uma lata reserva de óleo Muito bem, Papai Pig Pronto, é só eu despejar o óleo no motor e... Qual o problema? Ué, não tem nada aqui O motor sumiu É a Suzy, com a sua mamãe Olá, Suzy Olá, Peppa Nós perdemos o nosso motor Perderam o motor? Sim Ele desapareceu completamente Eu gostaria de ajudar Mas eu não sei nada sobre motores Eu provavelmente estou sendo boba Mas isso se parece com o motor Claro que sim Boa descoberta, Dona Ovelha A vã de acampar tem o motor atrás Pronto Deve ser o suficiente Obrigado, Dona Ovelha De nada Tenham ótimas férias Nós já estamos chegando? É só subir o próximo morro Você chegou ao seu destino Viva! Hora de dormir Onde nós vamos dormir? A mamãe Pig e eu vamos dormir nessa cama E vocês dois vão dormir lá em cima Mas aqui não tem lá em cima Vejam isso A vã de acampar tem um teto que levanta A vã de acampar parece mesmo com a nossa casinha Nesse período de férias, essa será a nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite Na praia A Peppa e sua família vão à praia A Peppa e o George adoram ir à praia Mas quanta coisa Cuidado para não esquecer nada quando formos embora Barraca, bolsa, toalhas, baldinhos e paz e uma bola Ótimo, mas antes de irem brincar precisam passar um pouco de filtro O sol está muito quente Por isso a Peppa e o George precisam passar filtro solar Crianças, vamos experimentar esta bola Parece boa Mas que bola bacana George, você joga a bola que eu pego, tá bom? George, pega! Puxa, o George é muito pequeno para pegar a bola Deixa pra lá, George Você e a Peppa gostariam de ir nadar? Gostaria sim, papai Então vamos botar suas boias Prontinho Está bacana com as suas boias, George Agora eu, agora eu Ótimo Agora podemos brincar na água Viva! A água está fria Está bem quentinha Agora chega Você que começou, papai Bom, mas eu acho que agora chega Papai, eu adoro vir à praia A Peppa e o George adoram a praia Todos adoram a praia Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pais? Queremos, mamãe Papai, papai Podemos te enterrar na areia? Ah, bem... Deixa, papai Está bem Oba! A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia Já está bom Pronto Agora ele não pode fugir Minha cabeça está ficando quente Podem me dar meu chapéu? Bem Se você pedir, por favor Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai Que bom Eu acho que eu vou dormir um pouquinho George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelos de areia Primeiro, enchemos os baldes de areia Pronto Viramos os baldes de cabeça para baixo E batemos E levantamos os baldes Já está pronto Um castelo de areia Está pronto Um outro castelo de areia Peppa, George, vamos pra casa E não esqueçam nada Vamos ver se lembramos de tudo Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola Não falta nada Acho que estamos esquecendo alguma coisa É claro Esquecemos o chapéu Papai Esquecemos o papai É Esquecemos o papai O quê? Papai Quase esquecemos você Mas o George se lembrou Mas que bom que o George se lembrou de mim Corrida divertida Está tendo muitas tempestades E o teto da escola está vazando Como podemos conseguir dinheiro para consertar o teto da escola? Que tal uma corrida divertida? O que é corrida divertida? É um dia de piquenique e de dar dinheiro para ver as pessoas correrem E quanto mais dinheiro você dá, mais elas correm Boa ideia, papai Pig Até onde pode correr? O quê? Eu posso correr tão longe quanto desejar Papai Pig, dificilmente o senhor corre Bobagem Eu sou perito em corrida Bom Alguém mais aí quer correr? Não, obrigada Mas eu vou dar dinheiro para ver o papai Pig correr Eu também Eu também Excelente Obrigada, papai Pig A Peppa e a sua família estão comendo espagueti Delícia Tem um pouco mais de espaguete? Papai Pig Você já comeu três vezes Comer me dá energia E preciso de energia para a corrida divertida Você também precisa praticar a corrida Se eu praticar comendo hoje Então pratico correr amanhã Não, papai O senhor tem que praticar a corrida agora Vamos lá, papai Corraço Isso é fácil É fácil correr morro abaixo Difícil é correr para cima do morro Acho que eu não devia ter comido tanto espaguete É o dia da corrida divertida Madame Gazela tem um quadro para mostrar até onde papai Pig deve correr Se o papai Pig correr até aqui O supermercado Até aqui A oficina do meu avô E todo o caminho até aqui Castelo de vento Vamos ter o dinheiro suficiente para consertar o telhado da escola Farei isso agora Preparar, apontar, vai Eu consegui Agora podemos ter o piquení Papai Bobinho Isso só é um desenho Sim Agora pode correr para o castelo de vento de verdade Preparar, apontar, vai Vamos, papai Pig Você consegue Vamos, ônibus Você vai conseguir O ônibus da escola avançou para o castelo de vento Agora todos podem desfrutar do piquení Água Água Que lindo dia quente É um modo relaxante para conseguir o dinheiro também Água Água Papai Pig chegou ao supermercado A corrida o fez ficar com muita sede Aqui está Eu vou mostrar Eu posso ouvir o papai O telescópio faz tudo parecer mais perto Ah, ele não está vindo muito rápido O papai Pig chegou na oficina do vovô cão Ah, é isso aí Não posso ir O papai parou Você parece bastante quente Você precisa de algo para refrescar e dar energia Pegue aqui um picolé Muito obrigado, vovô cão Isso é bom Ah, uma vespa Xô, xô Afaste-se, praguinha A vespa quer compartilhar o sorvete do papai Pig Não É o meu picolé O papai está começando a correr de novo Muito rápido Viva! Sai fora! Sai fora! Pode parar agora, papai Pig Já temos dinheiro para consertar o teto da escola Papai Pig perdeu a vespa Muito bom, papai Pig Toda essa corrida significa que temos dinheiro para um novo ônibus escolar também Obrigado, papai Pig De nada, pessoal O papai pendura uma foto A mamãe e o papai tem uma foto nova da Peppa e do George Devíamos pendurar esta linda foto na parede Deixe comigo Eu sou perito nessas coisas de casa Tem certeza que consegue? É claro É só botar um prego na parede para pendurar a foto Muito bem Eu vou sair para visitar a vovó e o vovô Até mais tarde E não façam bagunça Bagunça Adeus 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 Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz Primeiro, preciso de uma fita métrica E um lápis Aqui é que eu vou botar o prego Não quebre a parede, papai Preciso de um martelo E um prego Para trás, crianças E observe o meu trabalho O papai vai pregar o prego na parede Não quebre a parede, papai Não seja boba, Peppa Fácil, fácil Não era para isso acontecer O papai fez uma grande fenda na parede Oh, papai Quebrou a parede É só uma fendazinha A foto vai cobrir Pronto Ainda estão vendo a fenda, papai Sim Eu vou tirar o prego e preencher a fenda Não faz bagunça, papai Não seja boba, Peppa Está saindo Ah, papai Agora quebrou mesmo a parede Acha que a mamãe vai notar? É, eu acho que ela vai notar, sim Depressa, George O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo O papai tem que consertar a parede Antes da mamãe voltar Tijolo, por favor Primeiro, o papai enche o buraco com os tijolos Pronto Depois o papai coloca reboco nos tijolos Fácil, fácil Agora o papai pinta a parede Está novinha A parede foi consertada Viva! Mas olhem só que bagunça eles fizeram Minha nossa É melhor arrumar isso antes da mamãe chegar Primeiro o papai dá um banho na Peppa e no George Depois a Peppa passa o aspirador no chão E o papai arruma as ferramentas Ah, mamãe! A mamãe chegou Mamãe! A mamãe chegou! Vamos, finjam que nada aconteceu Olá Olá O que vocês fizeram? Ah, nada É, estou vendo que não fizeram nada Eu achei que fosse pendurar a foto No meio de toda a confusão O papai esqueceu de pendurar a foto Ora, não sou perita Mas acho que deve ser fácil Pronto É, pareceu bem fácil, mamãe Mas quando você fez, papai Pareceu bem difícil Shhh, Peppa Não conte a ninguém Entra em forma A mamãe está assistindo um programa de ginástica na televisão Vamos lá, é isso mesmo Dobra e estica Dobra e estica Ah, adoro assistir TV O que é isso, mamãe? Isso é um programa de ginástica para entrar em forma Ainda bem que eu não preciso me exercitar Eu já estou em forma Você não parece que está em forma, papai Sua barriga está meio grande Eu estou em forma Eu vou mostrar O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim Fácil Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão Ah, eu não estou fingindo, Peppa O papai realmente não consegue encostar no chão Que coisa, papai Isso não é nada bom Hum, acho que eu vou fazer um pouco de exercício Que bom, papai Eu vou começar amanhã Ora, papai Deve começar os exercícios agora Oh Não se preocupe Eu vou te ajudar Ah, está bem Peppa deve me botar em forma O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões Fácil Um Dois Pronto Muito bem, papai Agora eu quero que você faça Umas sem flexões Sem flexões? Sim Vamos, crianças Me ajudem com o almoço Eu também vou ajudar Não, papai Você tem que fazer umas sem flexões Um Dois Três A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço O papai ainda está fazendo as flexões O papai está indo muito bem Dez É Só espero que não esteja exagerando Eu vou lá ver Deze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Papai Está roubando Você deveria estar fazendo as flexões Oh É Está passando uma coisa interessante na TV Papai levado Acho que o papai vai obter mais sucesso com a minha bicicleta de exercício Aham Isso é divertido Eu vou poder pedalar e assistir TV ao mesmo tempo Mas é impossível Ela faz muito barulho Eu não escuto a televisão Mas você tem que entrar em forma Já sei Você pode usar a minha bicicleta É E assim também vai tomar um ar fresco O papai vai andar na bicicletinha da Peppa Papai Estes são os pedais Os freios E a campainha Sim, sim Obrigado, Peppa Vai, eu sei Tchauzinho Fácil, fácil Dá bastante trabalho entrar em forma Agora eu vou entrar em forma sem pedalar O papai está indo muito depressa Acho melhor diminuir Ah, os freios não funcionam Socorro Tem muito tempo que o papai saiu Mamãe, onde está o papai? Não se preocupe, Peppa Para ficar tanto tempo fora O papai deve estar se divertindo muito Papai, onde estava? Eu fui até lá embaixo do morro E depois tive que empurrar a bicicleta até aqui em cima Oh, coitado do papai Pelo menos eu fiz meu exercício É, por hoje Como assim? Tem que fazer mais exercício amanhã O quê? Papai, para entrar em forma Tem que fazer exercícios todo dia Ah, não Não se preocupe Eu vou botar você em forma Sim, eu sei que vai Centro de lazer É de manhã Peppa e sua família estão tomando café da manhã Uh, tem uma carta aqui para o George É um convite para a festinha do Richard Coelho Que legal Eu levo o George à festa Desde que não seja naquele terrível Centro de Lazer Infantil Aqui diz Centro de Lazer Ah O papai não gosta do Centro de Lazer Infantil Da última vez ele ficou preso E foi resgatado por um helicóptero Um carro de bombeiros e um guincho Não foi exatamente assim, Peppa Foi apenas um helicóptero Eu acho que o Centro de Lazer é perfeito Eu vou com você, George Está na hora da festa do Richard Coelho Tchau, eu volto para te buscar mais tarde Será muito bem-vindo lá dentro, se o senhor quiser É lazer infantil, não é? Não, obrigado Olá, será muito bem-vinda lá dentro, se a senhora quiser Até mais tarde Olá, Dona Coelha Olá, Mamãe Pig Entendo perfeitamente se não quiser ficar Não, eu vou ficar Nós adultas podemos bater um bom papo tranquilo Enquanto as crianças brincam Ah, está bem Esse é o Centro de Lazer Infantil Onde todos os brinquedos são fofinhos Então as crianças podem pular Balançar Se espremer Escorregar E brincar Isso é ótimo As crianças estão se divertindo muito É sim, só espero que a gente consiga tirá-las no fim As criancinhas ficaram brincando o dia inteiro Hora de ir embora, crianças Foi uma festa muito boa, não foi, gente? Sim Vocês se divertiram? Sim Prontos para ir para casa agora? Não Minha nossa, nunca vamos conseguir tirá-los daí Só tem uma solução para isso Eu vou tentar entrar Boa sorte Estou presa Socorro Não se preocupe, eu estou indo aí Falta pouco Ah, não, estou presa também Socorro Olá O Sr. Elefante chegou para buscar Edmund Elefante Sr. Elefante Socorro, estamos presas Não se preocupem, senhoras Vou tirá-las daí Não, não Vai ficar preso É uma armadilha Ah, estou preso Papai Pig, Peppa e Suzy chegaram para buscar George Ah, mas que criancinhas tão comportadas Ah, onde é que estão seus pais? Socorro Socorro Estamos presos Isso geralmente acontece comigo E isso vai acontecer comigo, não vai? Eu vou entrar nesse brinquedo e vou ficar preso Eu e a Suzy podemos entrar Somos menores Agradeço a gentileza Mas é uma tarefa para mim Como adulto, eu devo fazer isso Mas papai Não se preocupe, Peppa Se eu ficar preso, eu ligo para o serviço de resgate Ah, é, estou preso Ainda bem que eu estou com o meu celular Alô, serviço de resgate? Ah, está aqui também Sim, estou meio impossibilitada no momento Então não tem ninguém para nos resgatar Estamos aqui, papai Nós vamos resgatar os adultos Muito obrigada, Peppa e Suzy por nos ajudarem Como é que é? Viva! Agora já podemos ir para casa Os pequeninos voltaram para o brinquedo Peppa, vocês podem tirar os pequeninos de lá? Sim, papai Mas nós vamos querer brincar o coco primeiro Peppa e Suzy adoram o centro de lazer infantil Todo mundo adora o centro de lazer infantil Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim! O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com o meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George Bobinho Criança grande não coloque a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dona Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe Os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim Iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Hospital É hora de brincar na escola A Peppa e seus amigos estão correndo e se divertindo Ai, isso doeu Você está bem, Peppa? Eu machuquei meu joelho Madame Gazela A Peppa levou um tombo Você só ralou seu joelho, Peppa Primeiro, Madame Gazela limpa o machucado da Peppa Em seguida, ela coloca um curativo nele Está se sentindo melhor? Sim, obrigada Agora, crianças, devem ter notado que o Pedro não está aqui hoje Ele se atrasou de novo Não, Suzy O Pedro está no hospital E hoje vamos visitá-lo Esse é o hospital Peppa e seus amigos vieram visitar Pedro Pony Lembrem-se, crianças Fiquem perto de mim Não quero que se percam Sim, Madame Gazela Com licença, Sr. Touro Qual é o caminho para a ala das crianças? Desça as escadas, portas duplas Direita e esquerda ao longo do corredor Suba as escadas, terceira à sua esquerda Ou simplesmente pegue o elevador A ala das crianças Pedro deve estar dormindo Pessoas doentes dormem por muito tempo Olá, pessoal Olá, Pedro Por que não está dormindo? Você não parece doente? Eu quebrei a minha perna e eles colocaram esse gesso aqui Estão vendo? Uau! O gesso ajuda a perna de Pedro ficar melhor Eu ralei o meu joelho e eu tenho um corativo também Uau! Vocês querem desenhar no gesso que eles colocaram na minha perna? Sim, por favor Todas as crianças estão desenhando no gesso do Pedro Estou desenhando uma bola de futebol Eu desenhei algumas flores E eu e o Sr. Batata Um papagaio E eu desenhei uma poça de lama Uau! Obrigado, pessoal Você pode desenhar no meu curativo também? Tudo bem, vou desenhar uma pequena flor Obrigada, Pedro Pedro, como é estar no hospital? É ótimo Como são as enfermeiras? Elas me dão adesivos Uau! E elas vêm sempre que eu aperto esse botão aqui Quem será dessa vez? Poderia ser o Pedro O que você quer, Pedro? Estamos muito ocupadas Estou com um pouco de coceira Ainda que sua perna esteja coçando muito Não podemos tirar o gesso até que sua perna esteja melhor Não é a minha perna que está coçando É a minha orelha Está melhor? Sim, obrigado Hora do almoço O que você gostaria de comer hoje, Pedro? Eu quero espaguete e pudim com calda quente, por favor Você recebe a comida na cama? Sim Isso parece bom O doutor urso marrom veio ver como Pedro está passando Como você está hoje, Pedro? A minha orelha coçou um pouquinho Bem aqui, olha Eu diria que está muito melhor A hora da visita acabou Tchau, Pedro! Tchau, pessoal! Fique logo bom, Pedro Sim, Madame Gazela É mais um dia de escola Peppa e seus amigos estão dentro do pátio Madame Gazela Curativo se soltou Eu posso colocar outro? Você não precisa de curativo, Peppa Seu joelho está muito melhor Ah, sim Olá, pessoal! Pedro está de volta Ah, olá, como vai, Pedro? Onde está o seu gesso? Eles tiraram porque a minha perna já está melhor Sua perna está forte agora? Está mais forte do que estava antes É uma super perna! Você pode correr com ela? Olhem isso! Pedro gosta de correr e se divertir Todo mundo gosta de correr e se divertir Máscaras Este é o início de mais um dia na Escolinha da Peppa Bom dia, crianças! Cadê a Madame Gazela? Estou aqui! Eu estava usando uma máscara! Você estava disfarçada! Sim! E hoje, todos irão fazer máscaras Opa! Nós temos papelão e papéis coloridos Giz de cera e tintas Pernas, hastes de chenile, botões, pompons Podemos usar glitter? Hum, nada de glitter Por favor, Madame Gazela Por favor, Madame Gazela Não! Eu acabei de conseguir limpar tudo do último evento com glitter Agora, comecem, crianças! Peppa está usando papel de seda colorido Estou usando papel para fazer uma máscara de borboleta Denicão está usando botões e canudinhos Eu estou fazendo uma máscara de robô! Suzy Ovelha está usando pena Estou fazendo uma máscara de coruja mágica Tchup tchup! Eu fiz uma máscara de super-herói Eu fiz uma máscara de cenoura E meu irmãozinho Richard é uma cenourinha baby Nós gastamos em cenouras George fez uma máscara de dinossauro Dinossauro E que máscara seria essa, Edmund? Isso é o sistema solar Com todos os planetas Entendi E eu incluí Plutão aqui Ainda que ele seja classificado só como um planeta anão Muito bem, querido Edmund o elefante é muito esperto Então, todos já acabaram? A minha ficaria é mais bonita com glitter nela Por favor, podemos usar glitter, Madame Gazela? Glitter! 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 Existem várias outras coisas brilhantes que podem usar Não fica tão bom quanto glitter Glitter! 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 Depois que sai da embalagem não tem como se livrar dele É um perigo! Mas ele é tão especial e mágico Por favor, nós podemos usar o glitter? Por favor! Oh, está bem! Mas só se todos vocês me prometerem Que vão ter muito, muito cuidado com ele Nós prometemos! Está bem! Então eu vou destrancar o armário do glitter Madame Gazela mantém o glitter guardado com muita segurança Muito bem, crianças Vocês prometeram que vão usar esse glitter com muito cuidado Está na hora da saída E os pais já chegaram para buscar seus filhos Ah, glitter! Sem pânico! Por favor, fiquem calmos Houve um derramamento de glitter Mas já está tudo sob controle Hoje as crianças aprenderam como fazer máscaras Eu estou aqui para buscar a Peppa e o George Mas eu não os vejo em lugar algum Sou uma linda borboleta Voa, voa, voa! Com licença, dona borboleta Eu estou procurando dois porquinhos Sabe onde posso encontrar os dois? Papai, caiu no truque Sou eu Peppa, mas que surpresa Mas cadê o George? Ah! George, é você! Eu achei que você fosse um dinossauro! Madame Gazela, acredita que não estou achando os meus filhos? Será que eu posso levar essas duas cenouras no lugar deles? Que nada, mamãe! Somos nós! Ah, o Rebeca! Richard! Vamos, Pedro! Hora de ir para casa! Eu não sou o Pedro! Eu sou um super-herói! E o Super Pony quer ir para casa? Ou o Super Pony quer passar a noite toda aqui? Quero ir para casa com você, por favor, mamãe! Nos divertimos muito fazendo essas máscaras maravilhosas! Maravilhosas! Mas quem é você? Sou eu! Madame Gazela! Madame Gazela adora máscaras! Todo mundo adora máscaras! Projeto Escolar Peppa e seus amigos estão na escolinha! Crianças? Quem pode me dizer o que é isso? É um castelo! Isso mesmo, Danny! E para o projeto escolar, eu quero que vão para casa e façam um castelo! Nossa! Podem fazer seus castelos com objetos velhos que encontrarem em casa! Papelão, garrafas de plástico, caixas de ovos... Nós podemos usar glitter? Por favor, sem muito glitter! Ele fica por todo lugar! Eu posso fazer um castelo grande? Faça tão grande quanto quiser! O único limite é a sua imaginação! É hora do café da manhã na casa da Peppa! Mamãe! Papai! Eu tenho uma notícia muito boa! E qual é, Peppa? Eu estou fazendo um novo projeto escolar! Projeto escolar? O que é, Peppa? Eu preciso fazer um castelo! Tudo bem! Por que você não usa essa caixa vazia de cereal? Cole esses potes de iogurte ao lado e o que você fez? Uma caixa com potes nela! Não, papai! Isso tem que ficar muito bom! Peppa, o que exatamente a Madame Gazela disse para fazer? Ela disse para usar a nossa imaginação! E eu estou imaginando um castelo bem grande e fantástico! E o meu castelo tem que ser grande bastante para eu morar nele! Entendo! Está bem! É o café da manhã na casa da Suzy! A Madame Gazela disse para fazer um verdadeiro palácio de fadas? Sim! Com todos os difíceis pequenos pedaços! Alô, oposão? Alô! Desculpe, mas eu não posso ir para o trabalho hoje! É um projeto escolar! Ah, sim? Sim, sim! Volta para resolver! Obrigada, mas eu devo ser capaz de resolver! O meu castelo vai ficar assim! Só que muito, muito maior! Se precisa ser grande, nós devemos usar concreto! Não, papai Pig! Só precisamos achar uma caixa de papelão grande o bastante! Nós temos uma caixa grande? Ah, não! Encomenda para o papai Pig! Eu não lembro de encomendar nada assim tão grande! Ah, é só uma nova lâmpada! Por que eles usam tanta embalagem para essas coisas? Eu devo levar a caixa para o senhor? Ah, sim! Obrigado! Não, papai! Nós precisamos dessa caixa! Olha o que eu tenho! Ótimo! Seu castelo está quase pronto! Viva! Não está quase pronto! Nós temos que colar coisas nele, pintar, colocar glitter... Glitter? Alô? Alô! Eu posso falar com a Peppa, por favor? Peppa, é a Suzy para você! Olá, Suzy! Como está ficando o seu projeto escolar? Eu estou indo muito bem! Mais pontudo, mamãe! E precisa ser mais alto! E como está indo o seu castelo? É um trabalho muito difícil! Mas pelo menos minha mãe e o pai estão ajudando um pouquinho! Ah, o que você acha dessa torre, Peppa? Muito boa! Mas ainda parece um pedaço de papelão! Hum, talvez eu possa pintá-la, Peppa! Eu preciso continuar com o meu trabalho agora, Suzy! Te vejo amanhã! Tchau, tchau, Peppa! O que você acha, hein? Uau! Está parecendo mesmo um castelo! Ho, ho, ho! Conseguimos acabar! Hum, só precisa de mais uma coisinha... Glitter! Oh, ah, com o Glitter, o castelo deixaria de parecer de verdade! E além disso, nós, ah, ficamos completamente sem Glitter! Peppa e seus amigos levaram seus castelos para a escolinha! Nossa, um palácio de fada! Deve ter sido difícil para fazer, Suzy! Não, não foi fácil! O meu castelo é feito de caixa de papelão e Glitter! É realmente um castelo muito elegante! Obrigada, Madame Gazela! Pedro, você não fez um castelo? Eu fiz! Mas ele é muito grande para trazer para a escola! Ah, nós construímos ele de blocos de pedra! Não é maravilhoso o que as crianças podem fazer usando a imaginação? E o meu castelo é realmente grande o bastante para eu morar! Peppa adora projetos escolares! Todos adoram projetos escolares! Pedro ou Vaqueiro? É um lindo dia de sol! Pedro tem uma nova cabana! Aqui está a Peppa, o George, o Danny, a Suzy e a Wendy! Olá, Pedro! Olá, pessoal! Bem-vindos ao Acampamento Vaqueiro! Iha! É uma cabana! É Acampamento Vaqueiro! Onde vaqueiros dormem de noite! Você vai dormir aqui de noite, Pedro? Ah, não! Isso pode ser um pouco assustador! Mas nós podemos fingir que está de noite! Mas não está de noite! É só fingir que o sol é uma lua! Tudo bem! Pedro, nós podemos ser vaqueiros também! Sim, vocês podem ser meus parceiros! O meu pequeno vaqueiro está com fome? Com certeza, dama! É assim que os vaqueiros falam! Vaqueiros e vaqueiras, gostariam de comer alguma coisa também? Sim, por favor! Os vaqueiros sempre acampam perto da cozinha de suas mamães? Não! Você tem que fingir que a casa não está aqui! Esse é o Oeste Selvagem! O que é isso? O Oeste Selvagem é a terra onde os vaqueiros vivem! O que é que os vaqueiros fazem? Eles contam histórias, cantam músicas e comem muitos feijões! Feijão na torrada para todos! Viva! Vaqueiros adoram feijão na torrada! Todos adoram feijão na torrada! Quem quer música de vaqueiro? Você sabe uma música de vaqueiro de verdade? Sim! Eu inventei uma e ela é bem assim! Sou um vaqueiro e eu como feijões com um bing e um bong e um bong Big Beans Bug, Big Beans Bug, Big Beans Pigri Pongli Pong Big Beans Bug, Big Beans Bug, Big Beans Pigri Pongli Pong Vamos ouvir uma história na cabana! Eu posso contar a história! Uma assustadora! Era uma noite de chuva e vento no Oeste Selvagem E os animais selvagens estavam à procura de comida Procurando por comida de noite? Alguns animais comem à noite, Suzy! Animais selvagens! E o valente vaqueiro Pedro estava sozinho em sua cabana Mas ele não podia dormir aqui porque alguma coisa estava do lado de fora da cabana? Não era isso? Era um animal selvagem? O que é isso? É um animal selvagem! Aaaaaaah! É um pequeno passarinho que veio dar uma olhada na cabana do Pedro Eu tinha pensado que fosse uma águia! Águias vivem no Oeste Selvagem! Vocês estão todos bem? Sim, mamãe! Está quase na hora de entrar! Mas nós ainda não fingimos que estamos dormindo! Todo mundo de volta para a cabana! Boa noite, parceiros! Boa noite, vaqueiro Pedro! Que bom que não tem nenhum animal selvagem lá fora! Aaaaaaah! Animais selvagens! Aaaaaah! É um lobo! Sim, é o meu pai! Aaaaaah! O Sr. Lobo veio para levar a Wendy para casa Todos os pais estão aqui para buscar as suas crianças Tchau, tchau, vaqueiro Pedro! Tchau, tchau, pessoal! Pedro, você não vai entrar? Eu quero fingir que vou dormir um pouco mais! Tudo bem! Mamãe, eu posso entrar agora? Pode sim, meu pequeno valente vaqueiro! Até mesmo vaqueiros valentes às vezes gostam de dormir... O dia do talento! É o fim de mais um dia na Escolinha da Peppa Crianças, amanhã é o dia do talento! O que é um talento? Talento é uma coisa que você gosta de fazer e que faz bem Eu gosto de ver televisão e eu sou boa nisso! Pensem em alguma coisa que gostariam de ver vocês fazerem Meu talento é tocar guitarra! Os pais chegaram para buscar as crianças Não se esqueçam de pensarem em alguma coisa para fazer amanhã É hora de dormir para a Peppa e o George Eu não posso ir para a cama ainda Eu não tenho nenhum talento para o show de amanhã Mas você tem muitos talentos, Peppa Sim Eu posso pular Eu posso cantar Brilha, brilha, estrelinha Eu posso dançar Olha! É difícil escolher um talento Eu sou bom em muitas coisas Não se preocupe Você pode decidir amanhã Tá bom! O dia do talento! Meus talentos são pular, cantar e dançar Eu treinei na noite passada todos eles Eu estava praticando assistir televisão noite passada Isso não é talento Madame Gazella disse isso Então o que eu faço? Quem gostaria de ser o primeiro a mostrar o seu talento? Você, Demi? Eu posso bater no tambor Eu posso bater mais alto? Não! Isso foi adorável, Demi! Pedro Pônei Qual é o seu talento? Truque de mágica Aqui está um copo de água É molhado e transparente Agora eu vou fazer a água desaparecer Por favor, fechem seus olhos Abram os olhos A água sumiu Obrigado Emily Elefante Escutem, eu vou tocar uma flauta E qual é o seu talento, Rebecca? Eu posso fazer um ruído especial Ele só funciona se eu ficar na ponta dos meus pés Isso foi muito bom É, mas o que eu faço? Candy, qual é o seu talento? É pular Suzy, eu ia pular corda Mas tudo bem, eu ainda posso dançar e cantar O meu grande talento é cantar Brilha, brilha, estrelinha Suzy, eu ainda posso dançar E você, Suzy? Qual é o seu talento? Dançar! Não, você não pode dançar Ah, puxa Dançar era o último talento da Peppa Foi muito bom que todos tenham escolhido diferentes talentos para executar Agora, quem mais nós temos, Peppa? Eu ia pular corda, cantar ou dançar Mas já fizeram tudo Um talento pode ser qualquer coisa Menos assistir televisão, tá? Pense em algo que realmente gosta de fazer Eu sei! Eu tenho um talento legal que sou muito boa mesmo Me pergunto, qual será o talento da Peppa? Meu talento especial, que só é melhor em todo o mundo É pular para cima e para baixo em poças de lama Até agora pular nas poças de lama O aniversário de Edmund, elefante Senhor Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa Ah, olhem! Alguém mandou um convite para a festa Deve ser para mim, mamãe! Aqui diz, para George Pig, de Edmund, elefante Por favor, venha à minha festa Mamãe, não está escrito George e Peppa também? Não, só George Não queria mesmo ir a uma festa de bebê de jeito nenhum? Alô? Ah, é pra você, Peppa É a Emily Elefante Alô? Olá, Peppa Você não quer vir na festa do Edmund como minha amiga? Ah, sim, por favor A minha mãe quer que a gente ajude com os pequenininhos Ajudar? Sim, eu posso ajudar Danny e Suzy vão ajudar a gente também Ah, que bom! Todos estão aqui para a festa de Edmund Oh, os ajudantes estão aqui Olá, Sr. Elefante Vamos começar com a festa Vamos começar com a festa Quem quer brincar de estátua musical? Eu! Vejam o que devem fazer Dançam quando a música estiver tocando Mas quando a música parar Congelem como estátua Preparar, apontar Vai! Cabeça, ombros, joelhos e joelhos Vamos lá, pessoal, dançando Essa ainda está piscando Você está fora Olha os ouvidos Está se mexendo Você está fora, sai Richard e Edmund estão fora Então aqui está a grande vencedora Lindo! Você ganha uma medalha É feita de ouro de plástico de verdade Mamãe, a brincadeira da estátua musical acabou Está bem Agora é hora de passar o pacote Quando a música tocar Passe em volta o pacote Quando a música parar Tire o papel do pacote, tá bom? Preparar, apontar e vai! George, faça logo isso Edmund conseguiu uma medalha Vai logo, Richard É só você tirar o papel Richard conseguiu uma medalha George conseguiu uma medalha Passa um pacote Ah, puxa George não está passando o pacote Não, George Dá pra ela É da Zazá É um osso gigante Edmund venceu Mamãe, a brincadeira de passar o pacote acabou Ah, está bem Agora é hora de comer Viva! Os ajudantes sentaram em todas as cadeiras Lembrem-se, essa é a festa do Edmund Os ajudantes poderão comer depois dos pequenos Ah, sim Nós somos os ajudantes Suco, por favor Suco, por favor Suco, por favor Me dá gelatina Gelatina, gelatina Suco, por favor Feliz aniversário, Edmund Feliz aniversário, Edmund A festa chegou ao fim Obrigada pela ajuda Vocês trabalharam muito duro Sim Não é fácil cuidar de crianças pequenas Ah, eu prefiro me deitar Eu preciso de férias Uber Batata Hoje o Sr. Batata foi até a escolinha da Peppa Crianças O Sr. Batata está aqui hoje para falar com todos vocês Sobre o consumo de frutas e vegetais Eu vou mostrar para vocês um filme chamado Super Batata Opa! Super Batata! Uau! Ai, o vento levou meu chapéu Me ajude, Super Batata! Pelo poder dos vegetais, eu estou aqui! Ahá! Muito obrigada, Super Batata! Lembrem-se, crianças Cinco porções por dia sempre! Frutas e vegetais são demais! Cinco por dia para você viver mais! E agora temos um convidado muito especial! Vocês adivinham quem é? Não é o meu papai, é ele? Não! Não é o meu papai, é o meu papai? Não, não é o papai de ninguém! É a minha mamãe, então? Não! A pessoa não é parente de ninguém aqui! O convidado especial que vem visitá-los hoje é... O Super Batata está vindo! Olá! Mas para ele chegar, nós temos que chamá-lo! Super Batata! Super Batata! Muito bem! Agora vou ver se ele está lá fora! Continuem chamando! Super Batata! Super Batata! Super Batata! Pelo poder dos vegetais! Eu estou aqui! Olá! Maravilha! Agora, quem aqui gostaria de fazer alguma pergunta para o Super Batata? Me perguntem tudo o que quiserem sobre frutas e vegetais! Qualquer coisa! Qual é o prédio mais alto de onde você já pulou? Como é que é? Qual é o vegetal que mais me alimentou? A cenoura e vou dizer por quê! Porque ela é muito saborosa e gostosa! Consegue correr mais rápido que um trem? Ah, que vegetais te fazem correr bem? É uma boa pergunta! Só posso dizer que é... A couve de bruxelas! Você já comeu alguma batata? Ah, frutas e vegetais são demais! Cinco por dia para você viver mais! Os médicos agora recomendam comer sete por dia! Ah, sete por dia para você viver mais! Certo! Vamos todos dar ao Super Batata uma bela salva de palmas por ter vindo nos visitar hoje! Obrigado! Obrigado! E lembre-se, crianças! Comam frutas e vegetais! Super Batata deixou nossa escolinha! Oh, puxa! Eu perdi essa? Sim! Ele foi incrível! Bem, foi uma maravilha vê-los hoje! Mas eu preciso ir embora também! Tchau! Venham, crianças! Vamos dar adeus para o Sr. Batata! Ah, puxa! O carro do Sr. Batata não quer pegar! Ah, eu não consigo sair! O Sr. Batata está preso! Socorro! Me tirem daqui! O que nós vamos fazer? Socorro! Chamar o Super Batata! Me tirem daqui! Eu acho que ele deve estar muito ocupado para vir! Sério? Sério! Eu não acho que vai funcionar desta vez! Não, Madame Gazela! Só precisa chamar com a gente! Está bem! Socorro! Super Batata! Viu? Eu disse! Não funcionou! O que é aquilo lá no céu? É um pássaro! É um avião? Não! É uma batata! Pelo poder dos vegetais! Eu estou aqui! Viva! Super Batata chegou para o resgate! Usando minha supervisão vegetal, eu posso ver que o meu amigo aqui está em apuros! Sim! Você tem que tirá-lo daí agora! Eu vou usar a minha força frutal para retirar essa tampa e todo mal! Uhul! Super Batata salvou o Sr. Batata! Viva! E lembrem-se, crianças! Quando o problema é chamar... Coma suas frutas e vegetais! Frutas e vegetais são demais! Cinco por dia para você viver mais! Sete! Sete por dia para você viver mais! Os dias antigos! A Suzy veio para brincar na casa da Peppa! Olá, Suzy! Olá, Peppa! Eu tenho uma coisa para te mostrar! Olha só aqui! O que é isso? É uma fotografia, Peppa! Quem você acha que é? É um bebê-ovelha! Sou eu! Você não é bebê! É uma foto antiga, de quando eu era bebê! Não seja boba, Suzy! Nos velhos tempos, você também era um bebê, Peppa! Não, eu não era! Era sim! Você pergunta para sua mãe! A mamãe Pig está trabalhando em seu computador! Mamãe! O que foi, amor? A Suzy está falando um montão de bobeira! Não, eu não estou! A senhora acredita que ela disse que nos dias antigos eu era um bebê! E você era, Peppa! Olha, eu tenho algumas fotos aqui no computador! Quem você acha que é essa? O bebê Alexander! O bebê Alexander é o primo da Peppa! Não! Essa é você quando era bebê, Peppa! Bebê Peppa! Meninas, vocês estão se divertindo! Olha aqui, papai! Essa é uma foto de quando eu era um bebê, viu? Eu me lembro muito bem, Peppa! Essa foto foi tirada no primeiro dia nessa casa! O que quer dizer? Quando você era pequena, nós mudamos para essa casa! Nós trouxemos todas as nossas coisas em cima do nosso carro! Mãe Pig colocou alguns quadros... Papai Pig colocou uma prateleira... E vovô Pig fez para a gente um belo jardim de flores! Onde o belo jardim de flores do vovô Pig está agora? O papai Pig cuidou dele! Ah, o nosso solo não é muito bom para flores! E além disso, você precisava de um lugar para brincar! Você e a Suzy adoravam brincar no jardim! A Suzy era minha amiga nos tempos antigos! Sim! Você e Suzy sempre foram melhores amigas! Então, antigamente, eu e a Suzy pulávamos para cima e para baixo nas poças de lama? Não, Peppa! Vocês ainda eram bebês! Vocês ainda não andavam! O que a gente fazia? Vocês choravam... Arrotavam... E riam! Nós éramos bebês! Bebê Suzy! Bebê Peppa! Gugu Dadá! Gugu Dadá! Depois, vocês viraram criancinhas! E onde estava o George? Ele ainda era um bebê na minha barriga! É? Você estava na minha barriga, George! O senhor tem um barrigão, papai! Por acaso tem um bebê dentro da sua barriga? Não, Peppa! Essa barriga é puro músculo! E então o George nasceu! Gugu Dadá! E vovó e vovô deram ao George um presente especial! Adivinhem o quê? Senhor Dinossauro! Isso mesmo! E você e a Suzy estavam correndo e pulando por aí! Então, um dia, você viu uma coisa incrível! Poça de lama! Peppa, quando você pula em poças de lama, você precisa usar suas botas! Você adorava pular em poças de lama! E eu ainda adoro! Vamos tirar uma foto agora! Peppa adora pular para cima e para baixo nas poças de lama! A Peppa sempre adorou pular para cima e para baixo nas poças de lama!